A Comissão Nacional da Verdade visitou hoje a antiga unidade da Polícia do Exército na Vila Militar de Deodoro, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A comissão fez o reconhecimento do local, usado como centro de tortura na época da ditadura militar. Os integrantes da Comissão Nacional da Verdade chegaram à Vila Militar acompanhados por peritos, parentes de vítimas e ex-presos políticos que estiveram detidos no local. Você sofre por você, pelo que você passa, pelos choques, pelas humilhações, pelas ameaças de morte. Minha namorada, que não chegava nem a ser militante, estava se aproximando, tinha 16 anos e foi torturada. Havia uma dificuldade enorme para se chegar ao cliente. Muitas vezes a gente vinha até com o alvará de soltura, assinado pelo presidente do Superior Tribunal Militar e nem assim eles respeitavam. Apesar dos prédios terem passado por muitas reformas, Amilcar Bayardi reconheceu o lugar onde ficou preso por mais de dois meses em 1970. Se existe sucursal do inferno, era a pé da Vila Militar. Obviamente que houve transformações expressivas no sentido de aumentar a área construída e modificar ela internamente. Caetano Veloso e Gilberto Gil também ficaram detidos aqui em 1968. Amanhã será realizada uma audiência pública no Rio para apurar casos de morte e tortura na Vila Militar. A audiência vai investigar mortes como a do sargento da Polícia Militar, Severino Viana Colou, e a do estudante de medicina, Chael Charles, ocorridas em 1969. Os militares que estão hoje aqui não têm nada a ver com esse passado e nos abriram as portas da instituição para que nós cumpríssemos a nossa atribuição de uma forma muito cordial e muito civilizada e muito política e muito educada. Os militares que estão hoje aqui não têm nada a ver com esse passado. Os militares que estão hoje estão hoje aqui não têm nada a ver com esse passado. Tchau.